E agora chegou o momento da agenda cultural. A Jéssica está aqui com algumas dicas. Olá, Jéssica. Olá, Gabriela. Nos próximos dias tem várias atrações. Olha só, tem show internacional, Cirque de Soleil, São Leopoldo Fest e alguns espetáculos também. Mas eu acho que um dos eventos mais esperados é a estreia do filme Batman, que fecha a trilogia do Homem-Morcego. Confere aí os detalhes. Oito anos após os eventos ocorridos em Batman, o Cavaleiro das Trevas, o terrorista Bain retorna para Gotham City, provocando o pânico e o desespero. Sem forças para enfrentar o terrível criminoso, sedento de sangue, a polícia da cidade chega ao limite, fazendo com que Batman retorne de seu exílio por ter sido responsabilizado pelos crimes de Harvey Dent. Não tudo. Não tudo. Não ainda. Cheyenne nunca fumou cigarros, mas abusou de várias outras drogas. E isso dá para ver na cara e nos gestos do roqueiro que exagera na maquiagem, como Robert Smith, do The Cure, e também na lezeira, lembrando Ozzy Osbourne. Mas ele tem que sair da rotina de passar batom e lápis preto de manhã e ser reconhecido pelos fãs em Dublin quando descobre que o pai está morrendo em Nova York. Cheyenne não conversa com ele há 30 anos e recebe uma missão incontornável, encontrar o velho nazista que humilhou seu pai em um campo de concentração na Segunda Guerra. O que é isso? Bom, e nos próximos dias também tem grandes espetáculos passando por aqui. Um deles é o Cirque de Soleil, que traz para Porto Alegre o espetáculo Varecai. O espetáculo faz uma homenagem aos nômades. Varecai significa em qualquer lugar na língua cigana. O show conta a história de Ícaro, um jovem que podia voar, mas que quando se aproximou do sol, teve as asas derretidas. Ele aterriza em uma floresta mágica, no ponto mais alto de um vulcão e em um mundo habitado por criaturas fantásticas. A trilha sonora é tocada ao vivo por uma banda com maestro, cantores e músicos. As apresentações são no Barra Shopping Sul e vão até o dia 26 de agosto, em diversos dias e horários. Para mais detalhes sobre ingressos, acesse ticketsforfun.com.br. A trupe gaúcha TOL também está em Porto Alegre, com dois espetáculos que têm encantado o público. É o Circo de Bonecos, que tem apresentações sábado e domingo, às 3 da tarde. E o TOL, Imagem e Sonho, no sábado, às 9 da noite e no domingo, às 8. Para mais detalhes dos espetáculos no Teatro São Pedro, acesse o site grupotol.com. E a gostar de conversar com os outros e de ver o mundo em conta. Ela falava demais. Ele era praticamente mudo. Tudo que a gente não precisa da mulher contando nos mínimos detalhes, tudo que ela fez durante o dia. Um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, A História de Nós Dois, chega a Porto Alegre. O espetáculo estreou em 2009 e conquistou a plateia carioca com as aventuras de um casal já separado, que revê a própria história na noite em que o marido vai buscar os seus pertences no apartamento. São três apresentações no Teatro CEE, em Porto Alegre. Sábado, às 7 e às 9 da noite. E no domingo, às 6 da tarde. Bom, Jéssica, nós estamos acompanhando aqui no Conexão, durante essa semana, as atrações da São Leopoldo Fest. O que tem para essa semana? Bom, Gabriela, até o dia 5 de agosto tem várias atrações passando pelo Centro de Eventos de São Leopoldo. Confira agora o que você não pode perder. No sábado, é a vez da Mascavo se apresentar. Na terça-feira, tem show do tradicionalista Elton Saldanha. Quarta-feira, dia 1º de agosto, tem a apresentação do Lulu Santos, às 9 da noite. E a Nenhum de Nós sobe ao palco da São Leopoldo Fest na próxima quinta-feira. E quem quiser mais detalhes da festa e outras atrações que rolam durante todo o dia, pode acessar o site saoleofest.com.br. Dentro da programação do Festival de Inverno de Porto Alegre, tem várias opções de shows para todos os gostos. Um dos mais aguardados é o Calbi Peixoto, que se apresenta no teatro do Bourbon Country, no próximo domingo, às 6 da tarde. Quer saber todos os detalhes da programação? Acesse o site portoalegre.rs.gov.br barra festa inverno. Os havaianos da banda Pepper estão de volta ao Brasil. A marca registrada do grupo são as apresentações performáticas e bem divertidas, numa mistura de ska com reggae e rock. A apresentação é na próxima quarta-feira, no Opinião, e começa às 10 da noite. Sábado, no John Pool Pub, em Porto Alegre, tem show da Rancor. Muito crítico por aí diz que o rock deles vale a pena para ser apreciado ao vivo. Eles estão lançando um novo disco de estúdio chamado Seiva. A apresentação da Rancor começa às 6 da tarde. O The Main é hoje um dos principais nomes do novo rock alternativo. Eles são bem conhecidos pela diversão e por uma mistura incrível de originalidade e talento. As apresentações que eles fizeram no ano passado foram um sucesso. O show é no Bar Opinião, na quinta-feira, e começa às 10 da noite. Bom, Jéssica, agora que a gente já viu as estreias de cinema, a gente vai sortear alguns ingressos para o pessoal aproveitar? Claro, Gabriela. Quem estiver afim de curtir as estreias do cinema, é só entrar na nossa página do Facebook e concorrer a 5 ingressos para assistir qualquer filme da rede Cine System. E quem ganhar, ainda pode levar um acompanhante. Na segunda-feira, é só entrar lá na nossa página e conferir o resultado a partir das 3 da tarde. E mais detalhes para participar também estão lá no facebook.com.br.tv Unisinos. Por hoje é isso, Gabriela. Semana que vem tem mais atrações. Então, até semana que vem, Jéssica. No próximo bloco, vamos mostrar mais um depoimento de uma ex-aluna aqui da Unisinos em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Universidade. E tem também os detalhes do tempo para este domingo em todo o estado. Aproveite para participar do nosso programa. Envie seu e-mail para o conexão tv.unisinos.br ou ainda acesse nossas redes sociais facebook.com.tvunisinos e nos siga no twitter, no arroba tvunisinos. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. A gente volta. A gente volta. A gente volta. A gente volta.